Alô galera do The Voice Kids, aqui quem fala é o Ilhão Vaquerinho de Luxo. Estou aqui hoje para pedir oportunidade gravando este vídeo para o The Voice Kids. Pois bem, vou falar um pouco de mim. Completei 10 anos ontem no dia 6 de março, sou do interior da Bahia e moro em emissão da Aricobé, distrito de Angical. Nunca fiz aula de canto, mas sinto que posso cantar de uma forma agradável. Sou fã das músicas de vaquejado e do sertanejo. Gosto muito de cantar e me divirto muito desse jeito. Graças a Deus, hoje já fui descoberto e hoje já estou com o meu primeiro CD gravado e conquistando todas as regiões com as minhas apresentações. Bem, vou cantar duas músicas que me identifico. Mineirinha me pediu, dois vestidos delicados. Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado. Que o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrando. Se meu burro está selado, foi o meu quem selou. Atravesso o rio anando, só não deixo o meu amor. Mineirinha, eu vou embora, não vou falar com o meu amor. Tira as pedras do caminho, mande varrer a estrada. E deixe tudo limpinho, sereno da madrugada. Mineirinha, eu vou embora, eu vou vender minha boiada. Agora eu quero cantar aqui pra todos vocês a música sertaneja. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhando em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com os meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois se cresce, o vidro vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção. Então é isso aí pessoal, espero muito por essa oportunidade. E com a fé que eu tenho em Deus e com a ajuda de vocês, é um sonho meu que poderá ser realizado. Muito obrigado e até mais.